Meu nome é Joelma, Joelma Silva Ferreira. Eu sou de Candeias do Jamari, Rondônia. O meu projeto é o nome do filme, é A Troca. Eu quis adaptar um fato real para a ficção. É a história de oito irmãos que, no meio, eles moravam num seringal e trocaram uma criança por um papagaio. Com um grupo de índios. Então os pais ficaram muito bravos e tiveram que fazer uma longa renegociação para fazer a destroca. E é essa a história. Por isso que o título chama-se A Troca. Foi muito bom. A gente aprendeu a editar. As oficinas são muito boas, os professores são muito bem conceituados. E eu aprendi coisas que eu não sabia. Por exemplo, eu não sabia que um filme dava tanto trabalho. e que por detrás, de 15 minutos, tem uma seleção de pessoas enorme. Então, a gente teve que olhar já com outros olhos. Agora, a partir desse momento, eu vou olhar já com carinho os filmes. Porque atrás tem uma equipe muito grande de pessoas, assistentes e tudo mais. Contribuiu muito. Eu aprendi, por exemplo, o plano aberto. O olhar, ele fala muita coisa. Então, o gesto, o plano fechado, a luz e a fala, o momento certo da fala. Eu só quero acreditar que eu aprendi muito durante essa semana e que foi muito produtiva. Bem, com as dicas que eu recebi, eu começava com o depoimento. Eu tirei os depoimentos. Porque as imagens, elas são pequenas, mas elas mostram muita coisa. Então, uma imagem, ela fala por si só. Então, eu preferi cenas fortes do que o depoimento inicial. Eu tirei os depoimentos e deixei o final. O depoimento e fotos, o final. Porque aí a história já foi toda contada. Tem uma linha de raciocínio. Aí, no final, eu mostro uma foto e talvez um depoimento. Porque ainda está mais visual do que menos falado. Isso. Bem, eu sou de uma cidade pequena. Então, a gente chega aqui e se maravilha. Então, a gente conversa, começa a interagir com outras pessoas. Pessoas da televisão. Então, a gente começa a surgir muitas ideias que a gente quer trazer para a nossa cidade. Por exemplo, eu assisti aqui, conversei com uma das que estão fazendo oficina. Ela fez uma adaptação de personagem de livro para o teatro. De livro para fazer um curta. Então, eu tenho muitas ideias para levar para a minha cidade. Eu quero interagir com a população. Eu quero ver muitas, poucas pessoas. E todo mundo lá se conhece. Lá tem duas bibliotecas maravilhosas. Então, a partir daí, é juntar o grupo de crianças e estudar sobre certo tema ou diretor. Ou diretor. A partir daí, formar histórias. Pode ser filmada, pode ser pateatro. Tem que fazer o filme. Primeiro o filme. Aí, depois, é embala em outra coisa. Bem, chegando o ano na minha cidade, eu quero primeiro fazer uma chamada para ver quem são os atores. Porque eu quero atores da própria cidade. Então, a gente vai ver como é que vai fazer o figurino e tudo mais. Eu já tenho tudo anotado. A gente vai atrás do figurino. Então, a gente vai começar a montar uma equipe que foi muito bom e eu aprendi muito durante toda essa semana. E aqui a gente tem outra visão do que acontece, das coisas, para outros projetos. Porque aqui a gente começa a ver outro tipo, começa a ter uma visão crítica de outras coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, lá na minha cidade, a gente encontra muitas histórias de várias pessoas. Por que não continuar um documentário com essas mesmas pessoas? Incentivar outras pessoas a se inscreverem no projeto.